Conheça a incrível história da Garoto. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ler e Empreender. No vídeo de hoje, iremos falar sobre uma empresa que fez e ainda faz parte da vida de muitos brasileiros e que faz muito sucesso tanto no Brasil quanto fora dele. Estamos falando da Garoto. Fique aí e não perca! Os produtos são tão marcantes que pessoas de todas as gerações têm ela como uma marca registrada deles. Fabricantes prosperam no mercado por décadas. Algumas marcas se tornaram verdadeiras marcas registradas, para muitas pessoas, como é o caso da Garoto. A Garoto é um bom exemplo. Por isso, elaboramos esse vídeo que conta a história de sucesso e resiliência dessa empresa, que é referência em chocolates. As balas eram vendidas por meninos, primeiras em tabuleiros, nos pontos de bonde de Vila Velha. Deste modo, as balas procuradas eram conhecidas como Balas do Garoto. Em seguida, iniciou-se a distribuição para casas comerciais, tanto da capital como das cidades do interior do estado. Em 1934, Henrik Mayerfree recebeu uma herança de seus pais e comprou máquinas para produção de chocolates. Dois anos depois, conseguiu financiamento para montar uma fábrica mais moderna no bairro da Glória, local onde até hoje está o Parque Industrial da Garoto. Com nova infraestrutura e produtos à base de chocolate, a empresa entrou numa fase de grande desenvolvimento, chegando a vender para além dos limites do Espírito Santo. Em 1938, os negócios foram promovidos pela entrada na sociedade de Gunther Zahn, que além de capitalizar a empresa, permitiu novos investimentos na modernização da estrutura produtiva e comercial, trouxe uma nova visão empresarial à Garoto. O ciclo inicial da prosperidade de H. Mayerfrond só foi encerrado na época da Segunda Guerra Mundial, período entre 1939 e 1945. Por sua origem alemã, Henrik foi detido no presídio de Maruípe e a fábrica passou a ser gerida por interventores. Terminado o conflito, a empresa segue um ritmo de intenso crescimento. Em 1962, a Mayerfrond sofreu a grande perda de Zahnik, falecida em um acidente ao retornar de uma viagem de avião. No mesmo ano, a Mayerfrond se transformou em uma sociedade anônima de capital fechado e passou a ser Chocolates Garoto S.A. Ainda na década de 1960, os filhos de Henrik Mayerfrond começaram a trabalhar juntamente com o Vai. Em 1973, com o falecimento de Henrik, Helmut Mayerfrond passou a ocupar o cargo de presidente da Garoto. Durante os anos de 1980, a Garoto ampliou e modernizou suas instalações industriais e seus processos produtivos em todas as novas políticas comerciais e marcou o mercado nacional. Essas iniciativas de sustentação a um crescimento ainda mais marcante da Garoto ocorreram no período para os anos de 1990. Com um investimento contínuo em tecnologia, nesse período foram lançados novos produtos e consolidada a estrutura comercial da Garoto. Em 1989, foi inaugurado um moderno centro de distribuição em São Paulo, para atender os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. No mesmo ano, entrou em operação uma nova fábrica da Garoto, a Fábrica 2. Em 1997, foi concluída a montagem do então mais moderno armazém vertical do país, junto à Fábrica 2, o centro de distribuição do Espírito Santo. No final da década, quando a Garoto completou seus 70 anos, em uma completa crise de disputa entre os diferentes sócios, alguém queria ocupar o cargo de Helmut Mayer Frown. Klaus Gunther Zanen ocupou o cargo de presidente por menos de 60 dias, sendo sucedido por Ricardo Mayer Frown, por sua vez substituído por Paulo Mayer Frown, membro da terceira geração. Linha Diet e aumento do portfólio O início dos anos 2000 foi marcado pelo lançamento de novas versões dos produtos mais vendidos pela Garoto. O Talento Frutas, o achocolatado em pó garotada, a caixa Mix, o batom sabor morango e o bombom Serenata de amor em barra, lançados em 2003, são bons exemplos. Em 2005, mais dose de inovação. O chocolate Talento Diet e o bombom Serenata de amor light foram as apostas da Garoto. Nos anos seguintes, a Garoto investiu no aumento da produção de chocolates, principalmente na linha de bombons, e também no desenvolvimento de novos produtos para outros segmentos de mercado, como por exemplo a deliciosa linha de sorvetes Garoto, incluindo os clássicos Serenata de amor, Talento, Opereta e Batom, transformados em picolés, cones e até potes, este último lançado um pouco depois, que surgiu em 2007. Além de uma linha de biscoitos recheados baseada em seus tradicionais chocolates, introduzida em 2011, No ano de 2010, a Garoto inovou ainda mais em sua extensa linha de produtos, sempre acompanhando o gosto dos seus milhões de consumidores em todo o mundo. Mesmo que tenha sido comprada pela Nestlé, a Garoto sempre foi uma marca de prestígio e respeito em todo o Brasil. E pensar que tudo isso começou com uma pequena fábrica de balas. Crise interna e venda para Nestlé No início de 2002, a empresa anunciou uma venda para a multinacional suíça Nestlé S.A., por se tratar de concentração intensiva de mercado e por isso acabou colocando em risco uma concorrência livre. Para a venda ser concretizada, a empresa precisou desfazer de algumas marcas, sendo atraída por empresas como a Mondelez International, interessada no negócio. Em 2008, a Chocolates Garoto bateu o registro de 102.407 toneladas faturadas da América Latina. Em 2011, a Garoto entrou no mercado de biscoitos com suas marcas principais, Garoto, Talento, Serenata de Amor e Batom. Dentre suas atividades de comunicação, destaca-se como 10 milhas Garoto. É a mais tradicional e importante corrida do Espírito Santo entre os corredores e amadores. Em um movimento para ganhar visibilidade internacional, no dia 16 de janeiro de 2013, a Garoto fechou patrocínio de 200 milhões de reais com a FIFA e a CBF, para ser o chocolate oficial da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E para o torneio realizado no Brasil, a Garoto lançou o chocolate oficial da Copa do Mundo no Brasil. A receita e o sabor foram escolhidos através de um concurso com mais de 200 mil fãs, via perfil oficial da marca no Facebook, e chegou ao mercado no sabor castanha de caju e caramelo ao leite, em tabletes de 26 gramas. Com mais de 90 anos de mercado, a Garoto comprova seu enorme sucesso, e também confirma a preferência pelo chocolate mais gostoso do Brasil na opinião de várias gerações de consumidores. Para a Copa do Mundo de 2014, desenvolvida em cocriação com seus consumidores, a música foi escolhida posteriormente por Michel Teló e outros cantores. A página da Garoto foi uma das que mais cresceram junto com seu patrocínio à Copa do Mundo, atingindo mais de 9 milhões e meio de fãs no início de dezembro de 2013. Os produtos da Chocolates Garoto são comercializados em diversos países da América do Sul e também nos Estados Unidos. Evolução visual Apesar de hoje não fazer mais parte do logotipo da marca, a tradicional imagem de um garoto andando com um boné na cabeça e suportando sobre o braço direito, e com ambas as mãos um volume de forma retangular, sobre o qual se lia a palavra Garoto, é um dos principais símbolos de identificação da marca. Esse tradicional símbolo foi criado em 1933 por Eugene Sebastian Heimbeck, sogro do fundador da empresa. A logomarca do Garoto ganharia em 1954 um novo desenho, criado por Gunther Zanig, mais adequado aos padrões estéticos da época. Nos anos seguintes, o desenho recebeu pequenas alterações e modernizações, incluindo a utilização de um tom de vermelho mais vivo. Até hoje, este símbolo é utilizado na comunicação, embalagens, redes sociais e promoções da Garoto. Já o logotipo com o nome da marca também evoluiu ao longo dos anos. Primeiro, a tipografia de letra foi modernizada de acordo com a época. Depois, na década de 1990, foi acrescentado um fundo amarelo. Em 1999, esse fundo amarelo ganhou um formato de onda na parte inferior. E mais recentemente, em 2014, o fundo amarelo ganhou o formato ondulado na parte superior e inferior, e a tipografia da letra foi levemente modificada. Além do logotipo oficial, com fundo amarelo, a empresa utiliza em sua comunicação outras formas de aplicação de sua marca, como somente o nome em vermelho ou o tradicional nome nos diversos tipos de design. A Garoto, que atualmente pertence à Suíça Nestlé, é uma das três maiores fabricantes de chocolates da América Latina, e tem seus produtos exportados para mais de 50 países de diferentes continentes, incluindo Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Japão. Atualmente, o Uruguai, a Bolívia e o Paraguai são os maiores mercados importadores em tonelagem. Além disso, seus produtos são comercializados em mais de 500 mil pontos de venda em todo o Brasil. A empresa produz mais de 70 itens diferentes, sendo que muitos deles foram lançados após a aquisição pela Nestlé. Conta pra gente aqui embaixo nos comentários qual é o seu chocolate favorito da Garoto. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!